E aí gente, tá aí ó, pra quem disse que não ia acontecer, com apoio total do nosso futuro deputado estadual Rogério Andrade Tá aí, começou já as obras aqui da BA, que liga Santa Terezinha e Lísio Medrado A pessoa tá trabalhando, fazendo limpeza aqui da lateral A máquina já tá jogando duro aqui, porque logo logo essa pista aqui vai virar um tapete A cobrança do prefeito Aguinaldo Andrade, do prefeito Lísio Márcio e Lísio Medrado Foi super importante, pra que essa obra acontecesse, certo? A cobrança desses prefeitos, é isso aí, Santa Terezinha, prefeito Aguinaldo Andrade, tá de parabéns Enfim saiu a estrada, cobrança desse homem estourado, né?